Já pensou em conseguir subir o poder da sua conta no Cachou Clash extremamente rápido? Fazendo você bater aí todas as metas de poder com o passar do tempo. Então só vem comigo que o vídeo de hoje está muito completo. Vamos começar aqui falando sobre a importância de você aumentar o seu poder do Cachou Clash e disso não ser só um número relacionado a status aqui dentro do jogo, beleza? Se você vir no seu perfil, você vai ver que tem aqui a questão de classificação. E aqui na classificação, de primeiro momento, você vai ver esses prêmios aqui que você vai conseguir aí assim que bater essas patentes específicas. Essa caixa de presente aqui você recebe uma vez, no caso, quando você chega pela primeira vez nessa patente e o baú você vai coletar esses recursos todos os dias, beleza? Assim que você entra no jogo, você pode coletar aqui 100 gemas, 31 mil de DH e 240 de Cachos. Claro que esses prêmios aqui estão muito desatualizados para hoje em dia e precisa melhorar. Mas quanto mais rápido você poder desbloquear esses recursos, melhor vai ser para vocês. Mas não é só isso, porque também tem aqui ganhos absurdos de atributos para todos os seus heróis. E quando eu falo em atributos, são vários, mano. Tipo dano, mais esquiva, mais precisão e vários outros que vocês podem ver clicando aqui em ver tudo, beleza? E não tem somente atributos para heróis. Tem várias vantagens para outros modos, como até mesmo a redução de dano no desafio dos heróis. Então seus heróis vão receber menos dano nesse modo aqui, assim que você for aumentando a sua patente. E cada vez vai ter mais benefícios. Então assim, o Castle Clash é um jogo que realmente dá uma certa importância ao nível de poder da sua conta. E sabendo disso, é por esse motivo que eu vou passar aqui para vocês 5 formas de aumentar o poder da sua conta para você poder alcançar todas essas patentes que tem aqui, beleza? E chegar até os 6 milhões de poder, que é um número bem distante e que com certeza vai demorar um pouco. A primeira estratégia é bem básica, mano. É evoluindo a sua vila, beleza? Essa é uma forma que as pessoas sempre deixam muito de lado por não considerar importante a evolução da vila. Já que os heróis destroem aí tudo com muita facilidade hoje em dia. Então as pessoas pensam, pra que eu vou evoluir a minha vila? Sendo que isso não interfere praticamente em nada em minha defesa. Só que evoluir as construções, além de você aumentar um pouco a resistência e também o farm de algumas construções, evoluir elas vai ser importante por causa do ganho de poder que você vai ter. Cada construção que você evoluir um nível aí, você vai ter um certo ganho de poder. Não é nada extremamente absurdo, mas é algo que vai fazer uma diferença ao longo prazo. Já que isso aqui não vai custar praticamente nada. Porque hoje em dia é super easy farmar ouro e os seus construtores já estão parados. Então é melhor deixar eles trabalhando em algo que vai te beneficiar. Então sempre que você tiver a oportunidade, deixa evoluir nas construções. Porque principalmente aí elas demoram muito pra evoluir. Então em 16 dias com certeza você vai estar com seus cofres tudo lotado novamente pra poder evoluir a próxima construção. Então isso aqui é algo que você faz e esquece mano. Só deixa evoluindo ali, porque assim que liberar um construtor, você deixa outra construção evoluir. Assim evoluindo toda a sua vila por completo. A segunda forma aqui é evoluindo os heróis. Provavelmente vocês já sabem que a evolução dos heróis dão muito poder à sua conta. E nesse caso aqui eu não falo somente de você evoluir os níveis do seu herói. Ou até mesmo a Evo deixando ele segunda Evo. Ou muito menos a habilidade. Sim, esses pontos que eu falei vai trazer diferença? Vai aumentar poder na sua conta? Vai. Mas tem muito mais coisa que você evoluindo em conjunto com essas três vai te trazer muito mais poder. Já que tudo que você evoluir aqui no herói vai trazer mais poder. Se você vir aqui na Insignia e aumentar as inscrições. Chegar na adaptabilidade e aumentar ela. Você também vai ganhar poder, beleza? Aqui nos armamentos quando você equipa você também ganha. Equipamentos você também vai ganhar. E no destino, quanto mais você evoluir ele, mais você vai receber. Mas tem detalhes aqui que poucas pessoas notam. Que é envolvendo equipar coisas de alto nível. Tipo um talento. Você pegou um talento nível 5 e seu herói não tem um talento nível 5? Recomendo que coloque. Até mesmo, pega um herói aqui que não tem o talento nível 5. Como a minha Kunoite. Você pega um talento nível 5 aleatório que você não tem interesse. Coloca nela. Porque você, além de você estar usando esse talento, de uma certa forma, você vai estar ganhando mais poder. A mesma coisa relacionada à Insignia. Assim que você liberar as Insignias aqui, coloque uma Insignia no herói que você não pretende usar. Tipo essa daqui eu tenho várias. Então eu vou colocar aqui só pra ter um ganho de poder. Armamento é a mesma coisa. Se você tiver desbloqueado, equipa qualquer um que você tiver aí só pra dar um pouco mais de poder. E a mesma coisa acontece aqui nos equipamentos e característica. Tudo que você equipar e melhorar em seu herói vai trazer mais poder pro seu herói e consequentemente pra toda a sua vila. Só que muitas pessoas fazem isso aqui somente com os heróis principais. E esquecem totalmente de outros heróis aqui que você normalmente não usa. Tipo, eu não uso o Lorde Droid no meu time e ele tá com talento nível 1. Eu poderia aqui, na hora que eu estivesse roletando o talento, pegar um talento nível 5 e colocar nele que eu já ia ter um ganho maior de poder. Tanto aqui equipar qualquer patch aleatório nele só pra ter um ganho de poder. Mesma coisa de Insignia, Armamento e Destino. Acho que vocês já entenderam qual é a estratégia aqui. Porque esses heróis que estão com talento aí nível 1, sem Insignia, etc. Podem ser usados exclusivamente pra farm de poder. Já que sempre que você pegar um talento ali ou Insignia que não tem utilidade nenhuma pro seu time principal. Você pode deixar equipados nele somente com o objetivo de ter um ganho maior de poder pra sua vila. E alcançar aquelas patentes que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Assim, mano, a Fada Floral chegou aqui pra poder pedir pra você deixar aquele like maroto e inscrever-se no canal, beleza? Com o sininho ativado de preferência, hein? Então, assim, né? Eu acho que você não vai negar o pedido dela. A terceira forma aqui, mano, é sobre a evolução de pets. Outra coisa que muitas pessoas esquecem é a evolução dos pets. Que na maioria das vezes são deixados de lado aí. Ou acaba sendo upado somente aqueles que você usa de fato em seus heróis. E os outros acabam sendo totalmente esquecidos. Mas quando se trata de aumentar poder da sua conta, é sempre importante evoluir. Tanto os super pets, que são os mais conhecidos por dar mais atributos e serem mais fortes. E os pets normais também. Principalmente, em minha opinião, os pets normais. Por serem mais simples de você poder evoluir. Já que é possível você farmar infinitamente eles aqui na incubadora, beleza? É bem easy você pegar ovos de pets normais e deixar aqui na incubadora. Então sempre você vai ter aí itens pra poder aprimorar um dos seus pets normais. E assim que você aprimora um pet normal, você ganha mais poder, beleza? Agora imagina você fazendo isso aqui em todos os seus pets. Principalmente porque não gasta tanto recurso. É algo bem simples de fazer. Normalmente só gasta elixir. Uma coisa que é muito simples de farmar hoje em dia aqui no jogo. Mas claro que você não vai ficar somente num aprimoramento. Já que tem como você aumentar o nível da habilidade dele também. Então você pode pegar aqui as suas essências, colocar nele e aumentar o nível da habilidade do pet. Que você também vai farmar mais poder. E se você fizer isso aqui com todos os seus pets normais. E também com os super pets, eu garanto que você vai conseguir farmar muito, mas muito poder mesmo na sua conta. De uma forma muito simples. Os super pets é um pouco mais difícil pra poder evoluir a habilidade dele. Já que precisa desses livros aqui. Então eu indico a vocês focarem aí principalmente naqueles que vocês mais usam. Mas quando se trata dos pets normais, pode evoluir todos. Porque é muito easy mesmo de evoluir. E vai ser de grande ajuda pra quantidade de poder geral ali da sua conta. A quarta forma de você conseguir ganhar poder aqui no Cachorro Clash de uma forma interessante. É nos armamentos, beleza? Temos aqui um dos itens que foi adicionado aí no Cachorro Clash. E poucas pessoas falam sobre ele. Inclusive eu, mano. Porque desde que lançou, eu fiquei meio perdido de fato com uma questão de evolução dos armamentos, beleza? É algo bem complexo de entender e difícil de você ter altos níveis de armamento. Mas com certeza não é um item pra ser deixado de lado. Tanto pra deixar os seus heróis mais fortes, quanto pra poder ganhar poder. Já que aqui você consegue farmar quantidades absurdas de armamentos. E ainda de forma muito simples. Só vindo aqui e posicionar os seus heróis. Depois de passar o tempo ali, você coleta eles. Você também pode coletar aqui armamentos no Sortear Armamento. Você tem uma chance grátis todos os dias. Então eu super recomendo você vir aqui e coletar. E sempre que você coletar, você vir nos melhores armamentos que vocês tiverem. Lembrando, os melhores em minha opinião são os armamentos que são lendário e épico. Sempre evoluam esses armamentos e equipe em seus heróis. Porque enquanto você evolui, você também ganha poder. E quando você equipa em seu herói, você também ganha mais poder. Então sempre que você tiver a oportunidade, consuma os seus armamentos mais fracos. Pra evoluir os mais fortes. Focando nessa ideia de deixar os seus armamentos, claro, que bem mais fortes. Mas também de ganhar um poder extra pra sua conta aqui do Castiel Clash. E a quinta forma de você poder ganhar poder aqui extremamente rápido dentro do jogo. É uma evolução estratégica. Mano, isso aqui é algo que normalmente os gringos fazem. E eu vejo pouco BR fazendo isso aqui. Que é no altar dos heróis. Como eu comentei com vocês, a questão de evoluir os seus heróis. Os heróis que vocês têm aqui. E com certeza isso é algo que vai te dar muito poder. Mas os gringos gostam de usar uma estratégia que eu acho muito massa. Que é ter mais de um herói do mesmo. Então se você tem lá várias cópias de Guardinha da Pomba. E você não usa ela tanto assim hoje em dia, né. E já tá com a relíquia dela um pouco ocupada. Você pode simplesmente abrir uma card de outra Guardinha da Pomba. Pra você ter duas em sua conta do Castiel Clash. É tanto que eu voltei um pouco aqui pra encontrar dois heróis do mesmo. Como vocês podem ver, eu tenho dois druidas aqui na minha conta. No nível 60. E aqui que tá a jogada. Porque aqui você vai evoluir o nível do seu herói. Também evoluir a habilidade dele. Que é algo simples de fazer. Evoluir a inscrição. Se der bobeira e você tiver armamento sobrando. Colocar uns armamentos nele aqui. E evoluir um pouco do destino. Se você fizer isso com várias cópias de herói. Você vai conseguir farmar uma quantidade absurda de poder pra sua conta. E quando eu falo absurda. É muito, muito absurda mesmo. E como eu falei. Normalmente são os gringos que fazem isso. Porque lá é muito mais fácil. Eles pegam um herói épico. E deixam no máximo aí. Várias cópias de dinâmica. Várias cópias de castigador. Porque de fato lá é muito mais fácil você gemar. E vale bem mais a pena do que aqui no BR. Então pra quem BR fica um pouco mais difícil. Mas mesmo você sendo fit to play. Dá pra você fazer isso, beleza? Lembrando de deixar os seus heróis principais sempre muito mais fortes. Mas aos poucos. E evoluindo um herói ali. Uma cópia de um herói. Pra você poder ganhar um pouco mais de poder. E facilitar essa evolução ali de patentes. Aqui dentro do jogo. E claro né. Com certeza você vai evoluir o poder muito mais rápido. Do que os outros jogadores aqui dentro do jogo. E lembrando que quanto melhor a sua classificação. Os seus heróis se tornam mais fortes. Por causa do ganho ali. De atributos que todos eles vão receber. Então aqui no Cachou Clash. Poder não é somente um número bonitinho. Que fica na sua conta. Mas sim os seus heróis ainda mais fortes. Por causa desse número. E antes de finalizar. Eu tenho que apresentar um app aqui. Muito top pra vocês, beleza? Que vai te ajudar muito aí. Comprar umas gemas aqui no Cachou Clash. Ou em outros jogos. E o app que eu estou falando é a Honey Game mano. Pra quem ainda não conhece. É um aplicativo que te paga em dólar. Esse é o valor do dólar hoje em dia. Pra você ver como é que tá a situação. E você vai receber por simplesmente fazer o que você já faz todos os dias. Usar a internet. Sei que parece algo meio de outro mundo né. Mas eles usam um método bem interessante. E não coletam nenhum dado importante seu. E se você ainda está em dúvida se é seguro ou não mano. Acho que se eu falar que eu estou usando ele há mais de um mês. E não tive nenhum problema. Deve ajudar um pouco com essa questão de dúvida. Eu deixei o link pra vocês criarem uma conta lá. Aqui no topo da descrição. E também no comentário fixado. Beleza? E se você criar conta por ele. Além de ajudar muito o canal aqui. Você já vai começar com 5 dólares. Beleza? Que hoje em dia vale mais ou menos uns 25 reais. Então é muito bom. E você não pode perder essa oportunidade. E começar a ganhar em dólar. Fazendo algo muito simples. Deixando bem claro. Esse app não é um tipo de aplicativo ali. Que promete te deixar rico. Beleza? Então não espere ganhar valores absurdo com ele. É algo que vai te ajudar a conseguir uma renda extra. E somente isso. Beleza? Mas assim. Você é novo aqui no Castel Clash? Clica nessa playlist. Porque aqui tem todos os vídeos que eu recomendo. Pra quem está iniciando no Castel Clash. Ou está voltando a jogar depois de muito tempo. Então clica aí. Pega a pipoca. E faz um Polar Flix. Beleza? No Supermary. E vai calor.